Você está mal e nada vai bem, tudo é ruim, você é bem. A sua esposa chora quase te mandando embora. Dentes caindo, as rugas surgindo, a coluna começa a doer. A sua visão é lenta demais. Que confusão, você não tem paz, não se esqueça. Lá no céu você tem um lugar, tudo bem pra ensinar. Tem gente que nasceu pra ser rico pra valer, vivem uma vida tão boa. Nunca sentem frio, nada é sombrio, tudo é motivo pra rir. Não param de ganhar e nem de gastar a sua fortuna inteira. Parece que tiram o ouro do ar. Com o momento bom e do melhor, o bolso é maior e o inverno é ensolarado. Não estão nem aí, ficam com o melhor e ficamos com o pior. Quem fica com a terra, com o céu prima zera, mas tudo vem pra ensinar. Tem gente que nasceu pra ser rico pra valer, vivem uma vida tão boa. Tudo é ruim, nunca sentem frio, nada é sombrio, tudo é motivo pra rir. Não param de ganhar e nem de gastar a sua fortuna inteira. Parece que tiram o ouro do ar. Com o momento bom e do melhor, o bolso é maior e o inverno é ensolarado. Não estão nem aí, ficam com o melhor e ficamos com o pior. Não se esqueça, quem fica com a terra, com o céu prima zera, mas tudo vem pra ensinar. Como você pode enxergar o cisco no olho do seu irmão quando o tempo inteiro você tem uma trava no seu próprio olho? Eu não sei, mas como você consegue enxergar o cisco no olho do seu irmão quando o tempo todo existe uma trava no seu próprio olho? Então como você pode tirar o cisco do olho do seu irmão quando o tempo inteiro você tem uma trava no seu próprio olho? Eu não sei, mas como é que você consegue tirar o cisco do olho do seu irmão quando o tempo todo você não enxerga a trava que existe no seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro você deve retirar a trava que existe no seu olho pra poder ver claramente isso ou então poder retirar o cisco do olho do seu irmão. Não foi essa pergunta que eu te fiz? Eu não te prometi uma resposta pra saber. Sabe de nada, inocente. Sente! Tem gente que nasceu pra ser, rico pra valer, vivendo uma vida tão boa. Tudo é ruim, você é perfeito. Não pararam de ganhar e de gastar a sua fortuna inteira. Parece que tiram o ouro do ar. Comendo o cuido melhor, o bolso é maior e o inverno é ensolarado. Que confusão! Não tô nem aí, ficam com o melhor e ficamos com o pior. Não se esqueçam! Quem fica com a terra, o céu é primavera. Mas tudo vem pra ensinar! Tudo vem pra ensinar! Tudo vem pra ensinar! Tudo vem pra ensinar!